Galera, eu tô começando aqui o meu vídeo do Guerra, tipo, só que mano, eu tô com outro microfone antes de tudo, porque meu microfone quebrou, eu tô usando o headset E mano, eu abri a Lucky Block por abrir, tá ligado? Como vocês podem estar vendo aqui, eu tô só com 4 e veio 6 cap, mano, tipo, eu juro, galera, eu juro, mano, eu juro, eu juro, eu juro, mano, juro, 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 galera Veio, mano, por favor, acredita em mim, não fala que eu tô roubando, velho Mano, eu abri por abrir, mano, até falei pro cão, eu tava em cálculo com o cão, eu falei, mano, cão, eu vou ter que começar a gravar, ele falou, por quê? Falei, mano, eu abri a Lucky Block e meu cap, ele falou, mentira, eu falei, é verdade, mano, e tipo, muito aleatório Mas enfim, galera, mano, como vai funcionar o vídeo de hoje? É, o vídeo de hoje vai ser meio básico, eu tô com esse baú aqui com vários Fukunarikona, como você pode estar vendo a minha, a espada tá muito, 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 muito gastada E eu quero dar esse modo pros novatos, tá ligado? E eu também tô com muito barinhão, galera, tipo, muito barinhão mesmo Aí vocês vão falar, com isso, por que você tá com muito barinhão? Porque eu derrotei outro Naruto, mano, porque eu tava sem nada pra fazer Eu falei, ah, quer saber, eu vou sair colecionando modos, mano, e eu também tô com outro Karma 2, que já já vou colocar ali no baú, tá ligado? E é isso, galera, eu tô colecionando modos, eu tô com o Borushiki, mano, eu tava sem nada pra fazer, mano Falei, ah, ninguém tá forte, ninguém tá fazendo nada, eu vou sair colecionando modos, tá ligado? E é isso, galera, eu saí colecionando modos e eu fui abrindo desse jeito que eu abri agora, tá ligado? Tipo, eu abri desse jeito, eu juro pra vocês, foi desse jeito que eu abri e, pão, veio o cap, falei, mano Eu não peguei cap, eu guerra toda, e quando eu não tô gravando, vem cap, velho, eu fiquei muito triste, galera Mas eu espero, do fundo do meu coração, que vocês acreditem em mim, mano Qualquer coisa, vocês perguntam até pro cão, eu falei, mano, cara, veio cap, mano Porque a gente ia começar a gravar, eu tava falando, velho, eu vou dar modos, se você estiver precisando de modos É isso, tá ligado? Mas, mano, bom É isso, galera, é isso, tá ligado? É praticamente isso que aconteceu, mano Tá, o que eu vou fazer agora? Agora, galera, eu tô com o Renegã Tô com o Renegã Azul Isso, galera, tô com o Renegã Azul Tô com o negócio de invocar Mano, na real, tem que... Mano, eu tô com muita coisa, galera Eu tô com muita coisa, velho Tipo, eu tô com muita coisa mesmo E algum dos meus baús, eu sei que tem o negócio de invocar, tá ligado? E eu vou tentar invocar, mano, algum bicho, mano Eu quero derrotar, na real, o... O do Renegã Azul Não vou lembrar qual o Tsutsu que é ele, não, velho Tá, aqui tem da Barion da Kurama Tem bem menos Barion, vocês lembram que tinha mais, galera Agora, só tem dois, vocês vão falar com eles Porque só tem dois Barion Até porque, mano, tipo, tinha bem mais É porque eu derrotei uma Kurama pra fazer mais negócio, tá ligado? Já já eu mostro aqui pra vocês Que eu tenho outro mais Barion, tá ligado? Cadê? É que não tem nada Nossa, a Karma de Game É, galera, tá... Cadê meu bagulho? Será que eu tô sem, mano? Vou ter que ir lá buscar no meio? Não, vou ter que ir lá buscar em algum lugar? Ai, galera Putz, eu coloquei logo no lugar Esse daqui que tá cheio de Barion Coloquei no lugar que não pode Pera aí, só pra vocês verem Olha aqui Então, galera É praticamente isso que tá acontecendo, tá ligado? Tô com muita coisa, mano Muita, muita coisa mesmo Tá, vamos deixar esse daqui aqui Galera, mano Manda a Trope 6 Nossa, mano Drank intro, velho Manda a Trope 6, galera Eu acho que eu vou... Nossa, esse baloto tá aqui Meu Jesus amando Tá, joga isso aqui fora Joga isso aqui fora Joga isso aqui fora E deixa tudo isso daqui, galera Pronto Esse daqui também, vai Eu sei que ninguém vai roubar aqui Na real é bom eu pegar na mão É bom eu pegar na mão, galera Nossa, meu modo acabou Mano, eu tava um tempinho no servidor Foi o que eu falei, galera Tava um tempinho no servidor Meu modo até acabou Dá pra mandar bem a Tro, mano Eu vou deixar esse daqui em outro lugar, mano Calma Ai, 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 ai Pera aí, pera aí Calma Ah, mano, que merda Tá Vou deixar esse daqui O que que eu tiro? Mano Não tem nem o que eu tirar, galera Pra ser bem sincero Ah, achei Cara, eu jurava que eu não tinha, mano Vocês viram, né, galera Eu tô... Mano, eu tô ficando doente já, mano Eu tô ficando problemático, galera Eu tô ficando problemático Naruto Jedi tá me deixando problemático, velho É muita coisa É muita informação pra minha cabeça, mano É muita, muita informação pra minha cabeça, velho Eu tô começando a ficar problemático, mano Beleza? Pega aqui, pá Ai, velho Esse daqui, galera Que eu vou sair distribuindo esse modo, mano Pera Calma Tá O que que eu vou precisar? Na real, nem eu sei o que eu vou precisar Pegar aqui O que que tá faltando? Ah, eu já consigo? Bom GG GG Vamos fazer aqui assim, galera Pra desativar esse Agora o que que eu faço? Eu vou ativar esse daqui Só pra pegar aqui a espada Tá ligado? Deixa a espada Dropa a espada Tira Ativa esse modo E agora pega a espada que tá aqui Cadê a espada? Aí Nice Pega a pilhagem Vamos lá Vamos derrotar Eu só quero ver o drop dele, tá ligado? Eu não lembro o drop dele E sei lá Tô com vontade de derrotar a boss, mano Nossa, velho Ele é bem fraco Galera, ele é bem fraco Ele é muito fraco É sério, ele é bem mais fraco Do que o que eu imaginava, velho E por algum motivo Ele não tá me batendo Cara, será que o drop dele é bom? Ah, deve ser, mano O drop dele deve ser bom sim E tô usando um bagulho Que nem dá dano direito, mano Nossa, vamos Vamos, Urashiki Urashiki vai ter que ir de vala Vai, Urashiki Por favor, mano Vá de vala, Urashiki Vá de vala, Urashiki Por favor Por favor, Urashiki Por favor, Urashiki Vamos Calma Calma, 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 calma Aí Tá, agora vai com essa Beleza Vamos com essa Vai, dá só um hit aqui Agora vai Agora vai com essa Aí, vamos ver o drop dele Qual o drop dele? Ah, é sério? Ah Ah Hinegão Urashiki Será que é forte esse Hinegão Urashiki, galera? Não sei, mano Não lembro Hinegão Urashiki Vamos ver Nossa, é o modo podre, galera Nossa, é o modo podre, velho Nossa, galera Que modo podre, mano Caraca Que modo podre, galera Esse modo aqui foi ridículo, mano Nossa Que modo ridículo, galera Nossa, mano Quer saber? Eu vou até jogar fora isso daqui, mano Nem merece eu estar usando Nem merece eu estar usando isso daqui, velho Calma aí Sabe o que eu vou fazer, galera? Agora vocês vão entender o que eu vou fazer Eu tô até com a skin errada Eu tô com a skin do Pixelmon Mano Mano Vocês vão entender demais o que eu vou fazer, mano Calma Skin do Papai Noel Aí Vamos ver se foi Skin do Papai Noel Aí Skin da Thalina, galera Skin do Papai Noel, mano Só bora Nossa O Mine laga demais Não, não, não Não, não Eu já coloquei aqui a skin do Papai Noel, mano Já coloquei Já coloquei Sai Ah, é sério que eu vou ficar lagado assim, mano Por favor Deslague Minecraft Aí, galera Já tá até de noite, mano É bom colocar de novo meu modo aqui E pá E é isso, velho Vamos pegar essa espada aqui também E agora Mano, eu já vou andar com isso aqui na mão, galera Tá ligado? Vou andar com isso aqui na mão E é isso Vamos lá E deixa a chumprir ali Beleza Eu vou apertar quem tá fraco, mano Fala assim, mano Quem quer modo Da vem Hokage Quem quiser modo Vem Hokage Dia de presentes, galera Ho, 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 ho Ho, ho, ho Tipo Papai Noel, galera Quem quiser modo Vem Hokage, mano Ai, mano Tipo Papai Noel, minha tropa Tipo Papai Noel Mano, eu tô sentindo que vai dar merda Eu vou andar também com o barinhão da Kurama, tá ligado? Por quê, galera? Porque se eu estiver quase morrendo De última opção Eu ativo o barinhão da Kurama, tá ligado? Tipo, eu mando coisa aqui no inventário Aí se eu estiver quase morrendo Eu ativo, mano Tipo, quando eu estiver com pouca vida Isso daí vai ser bem útil mesmo, galera Vai ser bem útil Beleza Ó, o Krisa tá aqui Mano Ai, mano Eu não consigo subir Aí, consegui Cara, ninguém viu Hokage, mano Será que tá todo mundo forte? Ninguém precisa de item? Será? Vem um aqui Ah Space Toma Eu vou fazer Ho, 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 ho Ho, ho, ho Não, o Krisa já tem, eu acho Papai Noel chegou, minha tropa Papai Noel chegou, minha tropa E aí, Krisa? E aí, mano Falando que você é o Papai Noel Sou o Papai Noel, meu mano Quer um? Ah, claro, mano Você tem que oferecer Eu não vou recusar nada E aí, ó Ho, 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 ho Papai Noel chegou, Krisa Claro, mano Botei fé não, mano Com tudo a respeito Tá aí, mano Papai Noel, pô Nossa Mano, você tá sem nada pra fazer mesmo Porque você tá dando um Sukuna Rincona pra todo mundo Mano, eu tô em uns 14 desse, velho Meu Deus, mano Você realmente murchou bastante nessa Mano, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu tava sem nada pra fazer Eu falei, eu vou ficar matando o boss Virou meu passatempo preferido matar boss Pode que... Ah, já que tu sabe de boss Qual é o Naruto que tem que matar pra fazer o Baryon? Primeiro você vai ter que matar o Sasuke Fazer o Sasuke boss E depois matar o Naruto E esse Sasuke boss é difícil? Deixa eu ver aqui Não, é bem easy, mano Bem... Nossa, até é fácil É, bem facinho Aí você mata o Sasuke boss E ele vai dropar o Naruto Baryon Obrigado, mano Aí vira um Farms infinito Porque o Naruto Baryon Dropa o bagulho do Ishki Aí o Ishki fica dropando Tipo, fica dropando, dropando, dropando Você faz um Farms infinito Por isso que eu tenho tanto, tá ligado? Nossa, GG Então é isso, Kiz Muito obrigado pelo seu presente Vou fazer bem uso Vou atrás agora do meu Rinegan Supremo Vai lá, vai lá E é isso, obrigado Mano, eu já tenho Rine Sharingan Rinegan Supremo Rinegan Vermelho Rinegan Azul Mas se você quiser jogar esse Rinegan Supremo Eu troco pelo Rinegan Suco no Recon Não, eu acho que o Supremo Eu não tenho não pra mandar true Mas eu tenho Rine Sharingan, mano Eu tenho dois, mano Mostra Então, é nóis Tamo junto Galera, o Papai Noel chegou, mano Será que alguém quer item? Ou eu vou sair lá? Eita, poxa Vamos ver aqui É, seis minutos de modo Papai Noel chegou, hein Minha tropinha Vamos ver aqui se Oh, alguém morreu por aqui, mano Não, eu tava abrindo o Lucky Block aqui Beleza, eu acho que ninguém mais quer, mano Ai, ai, viu? É, galera É o Papai Noel, mano Calma, deixa eu ver aqui Tá, tem que ver se eu encontro mais coisas Galera, mano Mano, eu pergunto Alguém, algum participante de guerra Já fez o que eu tô fazendo? Tipo, sair distribuindo modos Porque não tem nada pra fazer Tipo, eu rushei tanto Que eu tô saindo distribuindo modos, véi Quem tá aqui? Ah, o Ine O que o Ine tá aqui fazendo aqui? Sei lá Ah, vou deixar o Ine aí Deixar o Ine aí, véi Quem tá aqui também? Aqui tem outro Mano, não sendo da Katsuki, né? Se for da Katsuki não ajuda ou não Aqui, ó Ah, o Puk Ah, deixa o Puk aí Eu já dei muito modo pra ele, mano Já dei muito modo pra ele, véi Ontem mesmo eu já dei muito modo pra ele Beleza, vamos ver se eu acho outra pessoa pra dar modo Bom Quem eu posso dar modo? O Lost Eu posso dar modo pro Lost Pro Lost e pro Pablo, né, mano? Nenhum dos dois só dá Katsuki Beleza, quem tá aí? É, não tem ninguém Nossa, o Kratos foi morto pelo Ine Tá, eu não queria ser o Kratos Ah, mas o Kratos merece, mano Mandar bem a true, o Kratos merece, véi Eu preciso achar mais ele, né, gente? O portal Alguém quer modo? Mano Ah Nossa, mano Mano, eu sou o Papai Noel, mano Nossa, véi Eu sou muito Papai Noel, mano Ah, galera É que, mano Vocês vão falar Chris, você é muito idiota Porque você tá ajudando os outros Galera, se eu não fazer isso Não vai ter PVP Amanhã é a final E se eu não fazer isso Não vai ter PVP Eu quero tirar um PVP legal, mano Vai ficar só eu e nem Vai perder totalmente a graça, véi Se for só eu e nem nem Não vai ter graça alguma, galera Vai ser legal se todo mundo Tiver bom, mano Todo mundo tiver modo Todo mundo tirar um PVP Porque, galera, mano Vai ser, mano Tem oito pessoas Jogando esse guerra Oito pessoas É... Mano Não tem o porquê, mano Beleza, deixa eu tirar o Pablo aqui Calma aí Mano, eu falei, mano Calma aí Mano, eu não tenho porquê, galera Mano Sendo bem sincero, mano Isso aí ia ser muito zoado, mano Beleza Ia ser um guerra entre eu versus o Ine, galera Nem a Katsuki tá boa Nossa Nem a Katsuki tá boa, galera Esse é o maior problema, mano Nem a Katsuki tá boa Bom, agora é a hora da caça Espero que ele não venha pra cima de mim, mano Mas se ele vir Vai ser trocação, mano Eu tenho três modos, véi Se ele vir, vai ter trocação, mano Tenho três modos Agora o Drank, o Kratos e o Khan Eu mato, mano Caraca, galera, mano Então, o Pablo tava com um problema E eu marquei de se encontrar com ele aqui no Hokage, véi E eu espero que ele volte logo Porque eu quero dar esse item aqui pra ele E sair fora, mano Tipo, lá fora do barco E aí, mano, de boa? E aí, mano Você tá sem nada, véi Ô, eu tô... Não, na verdade eu tô com um modo legal, mano Mano, tô Tô, 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 tô Esse daí é o terceiro modo mais forte da Adam, mano Papo 10? Nossa! Nem ferrando Agora eu vou sair no Ho, 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 mano Porque... Ho, ho Eu sou o Papai Noel Tô entrei aqui no presente, ó Mano, tu já deu quantos, na moral? Tu já deu quantos isso aqui, já? Mano, eu acho que uns quatro, cinco, véi Nossa senhora, véi É, foi mandado a minha real Ô, é agora que eu mato em Nê Não, não vai pra cima, não Guarda esse modo, pelo amor de Deus Ele tá com um acima desse Ele tá com um acima desse? É, é o que eu tô usando, ele tá No papo 10? Papo 10 Nossa, eu vou evoluir isso aqui então, fi É, evolui Vai lá, vai lá Se precisar de mais, é só chamar Porque, mano Eu tenho mais cinco aqui no meu inventário Nossa senhora Não, tô só Obrigadão, ajudou demais É, nós, tamo junto O Papai Noel chegou, mano Que isso Papai Noel tá diferente, fi Vai lá que agora eu vou matar o resto, mano Falou Pode ir pra valeu, mano Ho, 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 galera É muito bom fazer isso, mano É muito bom Cadê? X1 Chamei o Drank pra X1 Chamei o Drank pro X1, galera Chamei o Drank pra X1, véi Chamei o Drank pra X1 Será que ele aceita? Será que o Drank aceita? Meu Deus, mano Ele tá fraco, mano Mano Eu vou dar até dois motos pro Drank Porque eu não vou pegar de volta É só pra matar ele Mano, é só pra matar ele Ai, véi Não, mano Ó, eu vou dar um pra ele guardar E o outro porque eu vou matar ele, tá ligado? Beleza Cadê o Drank? Tô aqui Nossa, mano Esse Drank me diz, véi Vai ser muito engraçado, galera Vai ser muito engraçado, mano É o Papai Noel, galera Papai Noel chegou Ó, vem cá Calma Calma O que esse look tá fazendo? Aqui, ó Beleza Beleza, mano Mano Mano, vai ser muito engraçado, galera Vai ser muito engraçado, véi Beleza Tá Calma Tá, tem que achar o Ender Chest pro Drank agora Ai Calma, galera Beleza Aqui, ó Eu sabia que ele ia ficar bravo, mano Eu sabia que ele ia ficar bravo, véi Nossa, mano Ó, mas aí tem bobo, cara Foi o que eu falei, mano Ah, melhor do que ficar sem graça o Guerra, mano É, melhor do que ficar sem graça, mano Senão vai ficar muito chato, galera Eu não tô matando ninguém Eu tô tirando PVP Eu quero tirar PVP, mano Olha o Drank, ele fugiu? Mano, eu acho que o Safado pegou e fugiu Acho que o Safado Mano, o Safado pegou e fugiu, mano Eu acho que o Safado pegou e fugiu Mano, eu acho que ele pegou e fugiu, mano Olha, esse Drank é muito sujo, mano Ele é muito sujo Ele é o cara mais sujo que eu já vi na minha vida, mano É sério, véi Ele é muito sujo, mano Mano, é na Humilda que ele fez isso Nossa, galera Mano, o Drank é sujo, galera Eu não deveria ter feito isso Calma Vem daqui Mano Beleza O Drank é muito sujo, galera Eu vou matar o Drank Eu vou matar muito 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 o Drank Beleza Nossa, eu vou matar muito o Drank, mano Nossa Calma, o Drank tá aqui Beleza Vamos, Drank Calma Beleza, Drankão Sabe que não vai ir longe não, mano Mano, olha aí que maluco sujo, mano Galera, ele é muito sujo, mano Quem tá aqui Quem tá aqui assim Ah, mano Puck, véi Nossa, o Drank é muito sujo, galera O Drank é muito sujo, mano Mano, o Drank é muito, muito, muito sujo Papo de se eu ver ele Eu gasto um barinhão, galera Só pra matar esse cara Se eu ver ele Eu gasto um barinhão Só pra matar esse cara Só pra matar esse cara, mano Nossa, mano Que moleque sujo, véi Nossa, que moleque sujo Ah, mas não tem importância não, galera Vou mandar bem a real pra vocês Tá, o Space tá aqui Cara, eu preciso muito matar o Drank, véi De verdade, mano Ah, Drankão Em algum momento eu vou te encontrar, véi Em algum momento eu vou te encontrar, mano Em algum momento Em algum momento eu vou te encontrar Nossa, eu achei que ia ser uma armadilha, véi Mano, em algum momento eu encontro ele, mano Vou mandar bem a real, mano Em algum momento Nossa, mano Eu acho que ele é mentiroso, véi Eu acho que ele é mentiroso Mano, ele é mentiroso, véi Quer ver que ele vai arrumar uma emboscada? Aquele que arrume, galera Eu vou botar um barinhão, mano Ele que arrume, você vê se eu não coloco o barinhão, mano E desce o Kassap, em geral Beleza Nossa, ele tava fazendo reunião com os caras da Katsuki, mano Beleza Nossa, e o Kahn matou o Puk, né Legal Vamos lá, então Eu sei que o Drank não vai vir mesmo Nossa Vou matar o Kahn Galera, eu vou matar muito o Kahn Agora o Kahn, o Drank, o outro eu não vi O Kahn e o Drank, o outro eu não vi O Kahn e o Drank, o outro eu não vi Mano, agora entrou no veneno comigo, tá ligado? Agora até fiquei mais sério, rapaziada Beleza O Kahn e o Drank agora, mano, eu gasto o barinhão Pra lutar contra eles Papo Papo que eu gasto o mesmo barinhão Calma aí Só pra ficar Eu tenho outro desse, beleza Eu gasto barinhão, galera Eu gasto barinhão Eu coloco por cima, tá ligado? Porque se eu tirar e for pra cima, eles vão fugir Eles vão me matar Mas eu não vou muito pra cima do Kahn Eu vou muito pra cima do Kahn Galera, eu vou, tipo, demais, demais, demais Agora eu fiquei sério Agora eu fiquei sério Mano, espero que ele responda rápido O Drank não vai aparecer por aqui O Drank é pilantra É, filho, ele é pilantra Ele é pilantra O quê? Oxi O Winner deve ter matado antes, mano O Winner deve ter matado antes Mas o Drank é muito sujo, galera O Drank, mano, o Drank é o cara mais sujo O Drank é o cara mais sujo O cara mais sujo que eu conheço Muito, 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 muito sujo Muito sujo Pra você ver, galera Não, mano Às vezes você fala que eu sou trouxa E agora eu paguei de trouxa, mano Ai Barinhão E nem de barinhãozinho, né Interessante, né, mano Nossa, mano Agora os caras vão ficar matando o Puck, velho Tudo por culpa do Kahn, mano Caraca, mano O Kahn vai ser o primeiro que eu vou levar amanhã Kahn, se prepara que amanhã você vai ser o primeiro, velho Nossa, mas o Kahn vai muito ser o primeiro, galera Kahn entrou Hum, interessante o Kahn ter entrado Vou levar o Kahn hoje Vou levar o Kahn hoje Vai querer levar o Drank Mandar bem a Trun Tempo de moda, 3 minutos Calma, aí Nice O Lost foi morto pro Ine Agora, agora o Ine faz a festa, né, mano Agora o Ine faz a festa, galera Mandar bem a real Agora o Ine faz a festa, mano Agora o Ine vai fazer muita festa, fi Hã Pra derrotar o Ine tem que ter Barinhão e Cap agora Se ele vai fazer Vai fazer a festa, galera Ele vai literalmente fazer a festa Isso, mas o Drank meteu o louco, galera O Drank, mano O Drank meteu o louco Amanhã o Drank vai ser o primeiro E o segundo O Drank vai ser o primeiro E o Kahn o segundo, tá ligado Nossa, mano O Puck é muito lerdo, galera Mano, com todo respeito O Puck é muito lerdo, mano Muito, muito lerdo O Kahn ameaçando ele Perguntando cadê o Kahn E ele não responde, mano Ele é muito lerdo, mano Se ele morrer vai ser muito merecido Se ele morrer vai ser muito merecido, galera Só pra deixar de ser lerdo, mano Sem meme, galera Sem meme O Puck é muito lerdo, mano Beleza Ele é muito, muito, muito lerdo, véi Assim não dá, tropa Assim não dá, mano O nível de lerdeza dele É o extremo, véi Nossa, tá tendo uma batalha aqui O que tá tendo de baleão Oxi, o Kahn Beleza, Kahn Beleza, Kahn Beleza, Kahn Oxi, mas eu vou te matar Oxi Calma Mano Ai, 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 Kahn É Vai bater não? Entendi, galera Uma hora tá acabando Ele quer outro Uma hora tá acabando Ele quer outro Uma hora tá acabando Ele quer outro Beleza Nossa, o que o Space quer comigo, mano? O que o Space quer comigo, mano? Pelo menos eu só vi o Puck O que o Space quer comigo? O que é o Space? Ué Mano, o que foi? E aí, véi Então, eu literalmente preciso da sua ajuda Fala O Inê tá fazendo a limpa Você percebeu, né? Sim Mas, mano É impressão minha Ou você tava de time com o Kahn Com o Kahn e etc Não, não Nada a ver, véi A única pessoa que Eu fiz time aqui Foi o Pabllo Ó, então guarda isso daqui pra final, então Guarda pra final Oxi, xiu, véi É Pra final, xiu, véi Só pra final Faz um modo mais forte que esse Sukuna e Rikona Tá, tá Faz o Karma 2 de game Tá, eu É o Papai Noel, mano Tá bom 2 de game, então Mais sorte É, Karma 2 de game Muito obrigado, mano Papai Noel Eu vou guardar no meu enderexte, na real Então, guarda lá Guarda lá Agora eu vou ver o que tá acontecendo Que eu tenho que ir atrás do Drank Pode pá, vai lá Beleza, galera Ajudei mais um Eu tenho que ir atrás do Drank O que tá acontecendo aqui? Pabllo Losh, Losh Oh, oh, oh Oh, Losh Losh Oh Tá aí, ó Bora dar um Rou, 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 rou Rou, rou, rou Rou Que é algo, né? Papai Noel tá um Beleza Tá, o Losh tá ali Calma Dropa água pra mim Só pra ver Oxi Foi Não sei o que aconteceu Ué Ah Calma, flash eu não tenho Tu quer Ah, já sei Mano, eu não consigo entender Ora, toda hora E não deixa eu andar um pouco Fazer Upar meu modo O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Sei lá Mas o que que eu tenho a ver com isso? Com todo respeito É um guerra Quem não deixa você andar? Tá afim de contratar meus serviços, mano? Ah, eu tava, mano Só que eu não tenho nada no momento Aí é triste Não, o que que tá acontecendo? O cano deixa você andar nem nada? Bom, fala com o Crazy aí Ele gosta O Crazy gosta de fazer boa ação Beleza, valeu Ah, você me deve, viu? Detalhe É, eu tenho as duas capes, né? Três Beleza Três É, então Fica meio difícil de fechar negócio com você Que você já me defenda É Mas, bom Se você tiver um pergaminho de invocar jubi A gente pode fechar negócio Não tenho nada Eu tô zero Invocar jubi? É Bom, eu tenho É Bom Mas ele tava precisando de alguma coisa É Então eu negocio com ele E ele negocio com você É, pode ser Pode ser Te calotar eu não vou Pode ter certeza É, e o papai não é o talfire Olha aqui, ó Ho, 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 ho Meu Deus Você deu o modo pro Drank Você é um dos seres humanos mais idiotas Mano, foi o modo fraco Foi de boa Mesmo assim, velho É o Drank É, eu peguei e falei Drank, vou te dar dois modos pra não tirar pvp Só que foi o modo inútil Ele pegou os modos e saiu correndo É, é o Drank Então, foi isso que eu falei Mas não tem problema não Amanhã, afinal, ele vai ser o primeiro cara que eu vou caçar, mano É, então Ele não vai sobreviver não, né? Ele tá bem fraquinho E, bom Eu vi que o Drank, o Khan e o Kratos são de time Tinha mais um, só que eu não consegui ver e o Eu tô fazendo a limpa, velho Acho que até o Crinz saliu a eles Drank eu não achei Crinz já foi também Nossa, velho Bom, dá pra nós fazer uma coisinha Tipo, se todos eles estiverem de barinhão Dá pra, tipo, você ficar com dois e o dois, tá ligado? Se for realmente só os quatro Pode ficar bem tranquilo, velho É, porque eu me garanto com dois, três, tá ligado? Então, pode ir com a sua estratégia Que eu tô bem safe com a minha, cara Pode ficar bem tranquilo Pode ficar bem de boa Muito, muito de boa Demorou Bom, então a gente acerta essa troca aí depois, pode ser? Tá bom, beleza Em troca de que eu não sei Só que, bom, você vai estar trocando com o Crazy Eu só quero só o meu... O meu modo lá Pode deixar O meu modo não E o pergaminho, falou Não vai passar batido, tamo junto E aí, o que que tu quer? Cara, depende Você quer me contratar pra quê? É que eu não tenho nada, mano E o Khan não deixa eu andar um passo O Khan não deixa você andar? É O Khan tá no servidor ainda? Não Não, na verdade não Tá, tá bom É, vem cá Vem cá, vem cá Na verdade eu ainda tenho suco na ricona de coisa Só que eu farmando o Khan não deixa, mano Você vai ter que fazer uma promessa pra mim Ah Eu vou te dar o modo mais forte da ala Você vai ter que vir com duas cap Com duas? Duas cap Beleza Você já se arranja Duas cap Tá bom, tá bom Combinado, então Só que eu não tenho agora Não, amanhã é a final Você vai ter que precisar da manhã Sim, sim Já amanhã Tá bom E se não, eu vou ser o primeiro aí atrás de você Tá Você quer ficar com esses modos aqui de coisa? Cara, pra quem eu vou querer esse? Daí pra mim é lixo, velho É Tô bem tranquilo, mano Demorou, então É isso, então Tá, tamo junto, valeu É nóis, mano Tamo junto Bom, galera É isso, mano Eu dei esse modo pra ele Porque eu sei que ele vai me dar as cap Esse cara é bem sortudo E, bom Eu fui bonzinho hoje Meu vídeo não rendeu muito Não foi tão legal Mas eu acho que foi engraçado Vou matar mais alguns Naruto Pra mandar bem a tru, galera Vou matar mais alguns Naruto Eu vou ficar, tipo, de muitos e muitos barinhons É isso, galera Eu vou pegar aqui os Naruto E vou matar tudo, mano Vou ser bem sincero Eu vou matar todos os Naruto Que agora eu tenho aqui, mano Eu tenho quatro Naruto Eu tenho dois Eu tenho uns quatro Naruto, galera Só esse daqui vai me dar oito Naruto Então, bom É isso, galera Eu vou matar o Naruto E é nóis, velho